Olá gente, tudo bem? Estamos em Paulo Afonso, aqui na Cidade Ilha, é isso mesmo, terra da energia, essa cidade maravilhosa, estamos aqui em frente à ponte da avenida Boa Viagem, estamos do lado da Cidade Ilha, onde tem o braço do Rio São Francisco, aí você vê aí, aqui, maravilhoso Rio São Francisco, alguns bairros da cidade, da cidade de Paulo Afonso, terra da energia, terra da cachoeira de Paulo Afonso, o nome de Paulo Afonso completo era Paulo Viveiro de Afonso, e foi dado a estas cidades, esta cidade que já pertenceu a Nova Glória, aqui, cidade próximo, cidade Ribeirinha, aqui no norte do estado da Bahia, grande cidade de Paulo Afonso, 119 mil habitantes, uma das maiores cidades do estado da Bahia, a cidade de Paulo Afonso, estamos na ponte da avenida Boa Viagem, que liga a cidade, a cidade Ilha, é, pode ver aí, a travessa de ponte, veículo aquático, pouco movimento, complexo de barragem, fica lá na frente, né, da Chess, que são quatro barragens, PA1, 2, 3 e 4, a cachoeira também fica lá na frente, juntamente com as outras pontes, aqui nós vamos fazer a matéria sobre cinco pontes, sobre o Rio São Francisco, começando aqui em Paulo Afonso, sobre a ponte da avenida Boa Viagem, né, que marca o centro, é, orienta para o centro da cidade, né, na verdade, então é isso aí, você vê aí, ó, é, ponte maravilhosa, ponte linda, essa ponte deve ter na faixa de mais ou menos, não tem placa, mas aproximadamente, essa ponte deve ter 350 metros, aproximadamente isso, estamos aqui terminando de concluir esse vídeo nesta ponte, aqui é onde você vai, pega a rotatória para ir para Nova Glória, para Jatobá, Petrolândia, o aeroporto de Paulo Afonso, e também, né, aí você vê a ponte de volta aí, né, onde vai para a cidade de Ilha, e o carrinho moderno ali, símbolo da cidade ali, né, eles carrinhos, e essa pessoal, é a ponte da avenida Velho Chico, onde você veio do bairro Tancredo Neves, para você ir para a cidade de Ilha, e também é onde você vai para a cidade de Nova Glória, essa ponte foi criada através da barragem, né, a barragem, as águas represadas, eles vão mostrar para vocês aí, ó, o lago aí, da usina de Paulo Afonso, da hidrelétrica, né, aí ele passa por outro lado, né, você vê como é muito, são muitas águas represadas em Paulo Afonso, aí as águas passam por debaixo, e aqui é uma contenção, né, um aterro que fizeram antes dessa barragem, para levar de um bairro para o outro, para atravessar o estado de, da Bahia, né, então é isso, estão vendo aí, vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, aqui passa um cano de água, para ir para Paulo Afonso, para a cidade de Ilha, a maior parte da cidade fica na cidade de Ilha, né, a parte aqui, vou mostrar aqui um pouquinho embaixo, esse aqui, já já, como, essa, essa ponte, ela, ela deve ter na faixa de uns 200 metros, pela minha, pela minha ótica, ela deve ter uns 200 metros, essa é a segunda ponte, já tivemos na ponte da Avenida Boa Viagem, e essa é a ponte da Avenida Velho Chico, aqui, onde vai para o bairro também, Tancredo Neves, né, 1, 2 e 3, que são o maior de Paulo Afonso, então chamou uma criança, e essa beleza natural de Deus aí, ó, o lago, esse lago aí, é o lago artificial, viu pessoal, foi criado através da barragem, aí vai, vai longe, vai muito longe, ó, você tem ideia, chegou até Jatobá, o lago, e a Petrolândia, de tão grande que se formou, por causa da represa, né, da represa, das águas, você vê aí os pilares da ponte, ó, tá vendo, então a água da barragem, ela entra por aí, e vai para o outro lado, então se torna um lago artificial, né, ponte da Avenida Velho Chico, é isso mesmo, lá você vê uma ilha, lá na frente tem Jatobá, Petrolândia, Nova Glória, e para cá, a gente apontou, ponte metálica, ali é a cidade de Ilha, de Paulo Afonso, ali tem uma ilha no meio, e agora pessoal, nós estamos aqui, aqui é Bahia, né, vocês estão vendo aí, Paulo Afonso, em cima é a bandeira de Paulo Afonso, e do outro lado aqui, a bandeira de Alagoas, nós estamos na ponte Dom Pedro II, ponte metálica sobre o rio São Francisco, essa ponte tem um vão de duzentos, é, duzentos e quarenta metros, é isso mesmo, e aí é o Quênio do Velho Chico, monumento natural do rio São Francisco, aí é onde vai, essa ponte faz divisa com a cidade de Delmeida Gouveia, Alagoas e Paulo Afonso, Bahia, descendo aí você vai para, já está em Paulo Afonso, e você já está em Delmeida Gouveia, mas você vai para Canidéia, e para Piranhas, e Olho d'Água do Casado, né, lá na frente, ó, você vê, já, Delmeida Gouveia, onde também vai para Jatobá, e Petrolândia, né, à esquerda, ali é a subestação elétrica, ali tem umas escadazinhas que descem, escadazinhas tímidas, né, mas muitas pessoas se arriscam, para descer, para essa, para essa parte aí de baixo, que é muito perigoso, muito fundo, ali também tem umas escadazinhas ali, tem uma cachoeira, segundo informações, eu já estive aqui duas vezes, essa cachoeira poluída, e ali, é uma das barragens, né, as comportas ficam ao lado, o lago, o lago, e Paulo Afonso fica do outro lado, onde nós estivemos há pouco, né, estamos na ponte metálica, São Pedro II, ponte sobre o Rio São Francisco, essa ponte foi criada, construída, nos anos 50, né, na década de 50, ponte muito bonita, essa é a segunda ponte metálica sobre o Rio São Francisco, aqui passa a BR-423, se une, né, e a BR-110, ela se une aqui, ou se une ou se separa, né, então é isso, e aqui, e agora, pessoal, nós estamos aqui, na cidade de Piranhas, é a ponte, essa ponte, ela tem 306 metros, o vão dela, vamos mostrar agora, o estado de, aqui, estamos em Sergipe, aqui, né, mostrar o estado de Sergipe, e o estado de Alagoas, aqui nós estamos dando um passeio, ali você nota alguns, alguns quiosques, alguns parques aquáticos, lá na frente da cidade histórica de Piranhas, onde desce para várias cidades, aí, pão de açúcar, pão de açúcar, povoado de Poço Redondo, Porto da Folha, Cararu, e tantas outras, ali é a cidade histórica de Piranhas, olha, dá para observar, né, de um zoom aí, então é isso, pessoal, ali você vê, ali, a cidade montonhosa, né, vai buscar Tamarã, que faz os passeios para a Gruta do Angico, essa também é a ponte de 306 metros, o vão dela, ela faz a união, né, lá vocês notam, ali, ó, a prainha de Canidé de São Francisco, é isso mesmo, viu, olha, a prainha, Salomão, Porfilo de Brito, de Canidé de São Francisco, Sergipe, né, a barragem fica mais na frente, a hidrelétrica de Xinguó, né, e aqui é o lado de Alagoas, aí Piranhas, cidade histórica de Piranhas, Piranhas de cima, Piranhas de baixo, Piranhas de baixo, essa ponte, é, que une os estados de Alagoas e Sergipe, a outra ponte que nós fizemos há pouco atrás, a ponte metálica, une Bahia e Alagoas, Paulo Afonso Delmiro, essa Canidé de Piranhas, muito bonita também essa ponte, interessante, essa já é a quarta ponte, né, que fica aqui no Baixo São Francisco, cidade ribeirinha de Canidé de São Francisco e também de Piranhas, olha lá, você vê lá o código lá, aqui é cheio de Piranhas, para ver os estados lá, e aqui pessoal, nós já estamos em Sergipe, né, Sergipe também, estivemos em Canidé, e agora estamos em próprio A Sergipe, essa ponte tem 850 metros de comprimento, são duas pontes, pontes gêmeas, fizeram outra ponte aí, ela une os estados de Sergipe e Alagoas pela BR-101, é, é a ponte sobre o Rio São Francisco, essa ponte foi fundada e criada no ano de 1972, é isso mesmo lá, a ponte gêmea lá, você vê lá, ali o hotel do Velho Chico, na cidade de Propriar, Sergipe, aqui ó, vocês estão vendo o hotel do Velho Chico, né, alguns restaurantes ali, a varanda do Velho Chico, cidade de Propriar lá, ó, grande rio ao Pará, Rio São Francisco, né, e mais na frente, a cidade de Porto Real do Colégio, né, que Propriar faz limite com Porto Real do Colégio, Alagoas, ponte muito grande, uma das maiores pontes sobre o Rio São Francisco, essa ponte, ponte muito grande, essa ponte, uma das pontes maiores que eu já vi na minha vida foi essa ponte, a ponte da integração nacional, ela é conhecida como a ponte da integração nacional, já foi uma ponte rodou ferroviária, por essa ponte já passou trem, pessoal, há mais de 25 anos atrás, beleza? Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal Realiziva Minha Terra.